Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o celular super resistente Hot Wave Cyber 15. Bom galerinha, eu estou aqui com a caixa do Hot Wave Cyber 15, o novo smartphone super reforçado da marca para um vídeo especial de unboxing e avaliação desse modelo que está chegando ao mercado com um preço muito atraente e um hardware muito poderoso. Ele conta com um chip Helio G99 da MediaTek, um excelente chip e também 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Além de tudo, ele ainda traz uma tela de 120 Hz, Full HD Plus e também uma câmera principal de 200 MP. Então realmente um aparelho muito caprichado e eu estou ansioso para conhecer aqui as novidades. E claro, se você gostar do que viu por aqui, o link para compra está aí na descrição para você garantir o seu Cyber 15 com precinho de lançamento especial na loja oficial da marca lá no AliExpress, beleza? Então bora de unboxing, vou tirar aqui os lacres, vocês estão vendo aqui que a caixa está lacrada. Vamos tirar aqui, são dois lacres. Está aí prontinho, já retiramos e agora podemos abrir. Então vamos lá. A caixa no mesmo estilo de outras caixas da Hot Wave e já de cara a gente confere aqui não só o design do smartphone, mas também os seus acessórios. Aqui a gente tem um carregador de 33 watts, deixa eu retirar ele aqui, ele vem bem fixado aqui, olha só. Tem um tamanho bacana e está lá o carregador USB tipo C de 33 watts da Hot Wave. Bem legal já no nosso padrão de tomada. Então está aqui o carregador, aqui a gente tem o manual do usuário, aqui, bem legalzinho. E aqui a gente tem uma ferramenta para abertura da bandeja de chips. Deixa eu ver como eu tiro isso aqui, porque parece que tem mais uma caixinha. Sim, temos mais uma caixinha aqui, vamos ver o que vem aqui dentro. Então, além aqui da ferramenta, abrindo aqui a gente tem acesso ao cabo e está aqui. Além desse cabo, olha só, a gente também tem aqui um adaptador USB-C. Interessante, olha, USB-C numa ponta para você adaptar cabo USB-A. Então, legal vir esse acessório extra aqui na caixa do Cyber 15. Está aqui o cabo USB-C padrão para você carregar o smartphone. E aqui a gente tem um acessório de aplicação de película, então é provável que venha uma película aqui também. Então, vamos deixar aqui os acessórios de lado e vamos remover o smartphone. Está aqui o smartphone bonitão. Bom, deixa eu ver se veio a película. Deve estar aqui embaixo. Não, não está. Engraçado, não veio película no meu. Mas como esse é um aparelho de demonstração, que a Hot Wave mandou para a gente apresentar aqui no canal, talvez a versão final do usuário já venha aí com a película separadinha para você aplicar. Até porque veio ali o acessório para instalação. Então, vamos remover aqui o plástico. Você vê aí que o aparelho vem muito protegido, né? Todo organizadinho dentro da caixa. Uns compartimentos ali organizados para nada ficar batendo uma coisa na outra. E está lá. Olha só o design bonitão, diferentão aqui do Cyber 15 da Hot Wave, né? A gente tem essa câmera principal grandona. Olha só como a lente se destaca. E aqui na parte frontal, parece que ele já vem com uma película, mas é uma película plástica, né? Não veio aqui a de vidro. Mas é provável que a película de vidro, como eu disse, venha na versão para o usuário final. Então, aqui a gente tem só a película plástica. Você está vendo aí que ela já veio aplicada. Está aqui, ó. Está até fazendo umas bolinhas aqui. Depois eu arrumo isso. Mas está lá a película plástica que já veio aplicada. Vamos dar uma olhada aqui na parte lateral. Olha só a parte lateral do smartphone com esse acabamento aqui rose gold. E é um aparelho que apesar de ser um aparelho reforçado, né? Um aparelho robusto, ele tem uma espessura bem legal. Deixa eu tirar aqui a caixa do fundo para vocês verem melhor. Olha só como a espessura dele não é grandalhona, né? Ele não é um aparelho muito grosso. Realmente ele tem uma espessura legal, uma pegada boa, né? De smartphone normal. Então ele não escapa muito do padrão de smartphone normal. Apesar dele ter uma bateria gigante de 6.280 mAh, né? Ele tem esse tamanho bem bacaninha. E aqui está a tela traseira. Mais uma vez para vocês conferirem o design. Ele tem uma textura aqui bem legal, meio emborrachada na traseira. Muito bonita, olha só. Essa faixa aqui também tem um leve azulado. Também bem diferenciado, né? Vai destacando aí o design do aparelho. Então é um aparelho que majoritariamente é preto. Mas a gente tem esses detalhes aqui em rose gold. Não sei se isso aqui é metal. Parece ser porque está geladinho. Olha só. Então temos essas placas metálicas aqui rose gold. Essa faixa azul. Então realmente é um design muito diferente, né? Que se destaca bastante aí dos outros aparelhos reforçados que a gente vê no mercado. Aqui tem um botão, né? Provavelmente esse botão é configurável, né? Geralmente os smartphones reforçados que tem esse botão com textura aqui É um botão configurável pra você ter liberdade aí de funcionalidade pra ele. Aqui em cima a gente tem os reforços. Olha só nas quinas. Então isso aqui é pra protegê-lo de queda. Porque ele tem certificação militar contra a queda. Então por isso mesmo ele tem esses reforços aqui. É um material muito rígido, tá? É um ABS. É um plástico super reforçado. Aqui você vê que ele é bem sólido. Aparelho muito bem construído. Aqui na parte inferior a mesma coisa. Então a gente tem aqui o microfone principal, né? Pra ligações. Temos aqui o alto-falante. E aqui a porta USB tipo C. Vou abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se é tranquilo de abrir. É sim, bem fácil. E tá lá a porta USB tipo C que é vedada, né? Até porque o aparelho também é a prova d'água, né? Pra receber todas essas certificações que o Cyber 15 tem, né? Ele precisa ter todas essas vedações e esses reforços aqui na sua construção. Então tá aqui todos os detalhes mais uma vez. Vou voltar aqui só pra lateral que eu esqueci de mostrar pra vocês. O botão Power, que também é leitor de impressão digital. Tá aqui na cor preta. E o botão de volume. Vamos tirar esses plásticos aqui da parte traseira pra vocês conferirem o design dele bem completinho. Com essa telinha aqui na parte traseira, super bonitinha. Já já a gente vai conferir ela ligada. E aqui a câmera principal de 200 megapixels. Olha só como é bonito e diferente, né? Realmente é um aparelho que chama atenção. E além da câmera principal de 200 megapixels que a gente tem aqui, a gente também tem uma câmera de visão noturna de 24 megapixels. Então é uma câmera especial pra você enxergar mesmo no escuro absoluto. Então é um conjunto bem interessante pra você, né? Que vai usar o seu smartphone numa aventura. Além disso, ele também conta aqui na parte frontal com uma câmera de 32 megapixels. Então é uma câmera de selfie bem caprichada aí pra você tirar fotos bem bacanas aí no seu acampamento, né? No montanhismo. Bom, agora eu vou ligar o smartphone e fazer as minhas primeiras configurações. E já já eu volto pra mostrar pra vocês mais detalhes do HotWave Cyber 15. Prontinho, pessoal! Já voltei com o HotWave Cyber 15 configurado. E vamos para as nossas impressões aqui do smartphone. Começando pelo display. Gostei bastante dessa tela IPS do modelo. Olha só, os ângulos de visão são bem amplos. Ela tem um brilho super intenso, tá? Nem coloquei aqui no máximo porque senão ia estourar a gravação. Mas o brilho dela é super intenso e o contraste também é bem legal, olha só. Vou aproximar aqui pra vocês verem que as cores são bem vibrantes, né? O contraste ali, o preto, né? As cores mais escuras são bem profundas. Então faz um contraste bem legal. E como eu disse anteriormente, né? Os ângulos de visão também são muito bons. E lembrando aqui que a gente tem um display de 120 Hz de taxa de atualização que confere muita fluidez pro smartphone. Olha só como está aqui no Facebook. Eu vou mostrar pra vocês como está a fluidez. Vocês estão vendo que mesmo aqui, né? No brilho mais baixo, ele tá super intenso, né? O brilho. Olha como tá forte a luz do branco aqui. Vou até baixar mais um pouquinho. Aliás, já aproveitando pra mostrar pra vocês a nova central de controle da HotWave, né? Ficou bem legal. Olha só o estilo dela. Bem diferenciado, né? Lembrando aí o estilo também da Xiaomi, que inclusive é dividido em duas seções. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que aqui puxando do lado direito, você tem a central de controle. E puxando do lado esquerdo, a gente tem a área de notificações. Olha só, bem legal. Vou voltar aqui pros aplicativos agora com o Instagram. Pra vocês verem aqui como está a fluidez no Instagram. Também bem legal. Eu já tô aqui conectado na minha rede Wi-Fi. Mais uma vez, olha só como o branco tá intenso aqui. Eu não coloquei no modo noturno, mas ele tem o modo noturno. E olha só a fluidez na rolagem aqui do nosso feed. Bem legal. Com os 120 Hz. E ele tem também o modo 90, tá? Se você não quiser consumir mais bateria, lembrando que o modo de 120 consome um pouquinho mais, você pode colocar no modo de 90 Hz. Vamos lá pras configurações. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tem aqui as opções de tela. E aqui em tela, você tem aqui o controle de brilho, o modo escuro, né? Que eu falei que ele tem. Temos aqui tempo limite de tela. Tamanho de exibição, pra você regular aqui o tamanho das fontes. Eu até achei que veio um pouquinho pequeno, né? Dá pra aumentar isso aqui pra ficar mais legível. E aqui tá a taxa de atualização da tela, que eu já tinha colocado em 120. Mas, ó, ele permite 90 Hz também. Vocês viram, né? Ficou bem parecido aqui com o sistema da Xiaomi, né? Até nessa troca aqui de taxa de atualização, lembra bastante a MIUI. E como eu disse, a central de controle também ficou super parecida. O importante é que ficou bonito, né? Ficou bem legal esse aspecto novo aqui da Hot Wave. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do hardware. Olha só. A gente tem aqui um hardware bem potente. Temos o chip Helio G99 da MediaTek. Olha só. E aqui nas especificações, vocês conferem o clock máximo, 2.2 GHz. Temos aqui também a GPU Mali G57MC2. E aqui na tela anterior, nas memórias, ó. A gente tem 12 GB de RAM no padrão LPDDR4X. E o padrão de escrita e leitura da memória de armazenamento é UFS, que garante aí o carregamento mais rápido dos seus aplicativos e jogos. Voltando aqui pra GPU, essa GPU é bem legal pra jogos, tá? Já testei vários aparelhos aqui com essa GPU. E o resultado sempre foi muito positivo. Inclusive, eu separei pra vocês um teste aqui que eu fiz com Asphalt 9, rodando no Hot Wave Cyber 15 em qualidade alta. Você vai vendo aí na tela, né? Como o smartphone rodou esse título. Bem bacana. Gostei bastante do resultado. Olha só a fluidez do jogo, né? A taxa de quadros aí bem alta, bem constante, sem nenhuma queda, inclusive na renderização. Você tá vendo o jogo ficou lisinho, né? Sem serrilhado. Então, o aspecto tá lindo do jogo. E a qualidade sempre se mantendo aí. E a fluidez também, que é muito importante. Então, é sim um smartphone recomendado também pra você que tá querendo um smartphone pra jogos. Ele executou muito bem Asphalt 9. E também, como vocês vão ver agora, Coffee Duty Mobile. Também executou muito bem. Olha só como a qualidade tá alta aqui nesse título também. Você vai vendo a fluidez do personagem, a definição do cenário, né? Tudo muito bem definido, né? Todos os efeitos ativados aí no jogo. E aquela imersão bacana, né? Aquela sensação muito legal de velocidade se mantendo o tempo todo. Então, realmente, gostei bastante da fluidez que o Cyber 15 entrega aqui nos games. Agora, passando pro conjunto de câmeras do smartphone, vou mostrar pra vocês quais são os sensores que a gente tem por aqui no nosso aplicativo de especificações. Tá lá, temos sensores da Sony, da Omnivision e da Samsung. Ou seja, sensores de qualidade aqui nesse modelo. E temos também uma boa abertura aqui na câmera principal de 200 megapixel, F barra 1.75. Realmente, uma boa abertura pra você ter uma boa obtenção de luz aí. E, claro, resultando em fotos bem vibrantes. A câmera frontal também tem uma boa abertura, F barra 2.0. Mas, claro, não vou ficar aqui só nas especificações. Vou mostrar pra vocês aí os resultados que eu consegui com essas câmeras. Começando pela câmera principal, você vai vendo aí um HDR bem bonito. Olha só como as cores estão bem apresentadas, né? A definição, o contraste também, né? As áreas escuras e áreas claras bem representadas. Então, gostei bastante do resultado dessa câmera principal. Agora, passando pra câmera secundária, né? De visão noturna. Você vai vendo também aí no escuro total. Olha só como ela consegue entregar aí o cenário, mesmo sem luz nenhuma. Então, é uma câmera de visão noturna muito competente. Que entrega uma boa foto, uma boa definição. Você consegue entender exatamente o que está se passando no cenário. E, pra finalizar, a câmera frontal de 32 megapixels. Fazendo uma selfie também de ótima qualidade. Com HDR bacana também. Uma boa definição, tanto no primeiro plano, quanto no fundo. E é por isso que eu gostei bastante aqui, no geral, desse conjunto fotográfico do Hot Wave Cyber 15. E, pra finalizar esse vídeo, agora eu vou mostrar pra vocês como é o funcionamento da tela secundária do Hot Wave Cyber 15. Ele tem algumas possibilidades de ativação, mas a que eu mais gosto é a ativação por gestos. Você simplesmente gira o smartphone e pronto. A telinha se acende. Então, fica bem legal esse modo aí, bem prático. E olha só como ela é bonita, né? Eu gostei bastante da qualidade de imagem. Apesar de ser uma tela pequenininha, ela tem muita qualidade. Olha como o contraste é bonito. As cores são vibrantes. E ela vem com algumas watch faces pré-definidas que você pode trocar. Você vai aqui, dá dois toquezinhos na tela e você troca a watch face. São várias possibilidades pra você configurar. Algumas opções mais esportivas. Outras aqui mais futuristas, né? Pra combinar aqui com o visual do smartphone. Então, bem legal essa tela aqui do Hot Wave Cyber 15. E o legal é que ela mostra também aqui o contador de passos. Pra confirmar, você toca aqui e segura um pouquinho. Pronto, voltei pra watch face padrão. Então, ela tem contador de passos. Afinal, o smartphone já vem com contador de passos aqui integrado no sistema. E vai ser exibida aqui a contagem nessa telinha. A gente pode configurar aqui a telinha também pra exibir notificações, o nível de bateria. Então, ela é bem completinha e, além de tudo, bem bonitinha. Olha só a qualidade realmente bem bacana dessa telinha secundária aqui. Você também pode configurar outras possibilidades de ativação. Você pode ligar com a tela. Então, toda vez que você acende a tela, ela vai acender também. Mas eu confesso que eu gostei mais dessa opção por gestos. E aqui no sistema, vou mostrar pra vocês aqui as opções que a gente tem lá pra essa telinha secundária. Lá em configurações, vamos abrir aqui, ó. Lá no final, a gente tem aqui a opção de ecrã secundário. Algumas traduções aqui estão pra português de Portugal, por isso tá aparecendo ecrã, tá? Mas é tela secundária. E olha só quantas opções a gente tem. Seleção de mostrador. Temos aqui o tempo que ela fica acesa. Você pode deixar aqui mais tempo, menos tempo. O nível de iluminação. Você pode controlar o nível de luz que ela emite pra poupar bateria, de repente. Contador de passos, se será exibido ou não. Aqui, o comando, ó. Virar para acender, que foi o que eu ativei. Acho mais prático. Mas também pode acender junto com a tela principal. As notificações, que você pode configurar aqui. Então, realmente, são muitas opções pra essa telinha secundária. Gostei bastante do trabalho que a HotWave fez por aqui. E, claro, olha só. Mais uma vez, vamos dar uma olhada geral no smartphone. Agora, com a telinha acesa. Pra vocês curtirem o visual desse celular super diferenciado da HotWave. Realmente, além dele ser muito resistente, muito robusto. A prova de quedas, a prova d'água. Ele também é bonitão, como vocês estão vendo aí. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha pra fortalecer o nosso trabalho. Também se inscreve aqui no canal pra estar sempre acompanhando as nossas novidades. Obrigado pra você que assistiu. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.